Salve, salve meus imigrantes, mais um vídeo do Mano Deni estartando e ó, o Mano Deni trouxe um documento, né, uma passada bem rápida, e olha a brisa, trouxe uma meia saindo na correria de casa ó, pra quem não conhece, pra quem tá chegando agora, esse aqui ó, é o Canela Seca, tá sujo que dói, hein, gente do céu, e ó, ó o vidro como é que tá, a água tá ficando louca, hein, tá começando a esfriar tá, tamo no fall, né, outono, então, já viu, já já viu o invernão, sabe como é, né, ó, tem até gelo no vidro, ó, gente, que vira tudo gelo, ó, sinistro Então, meus imigrantes, aqui é aquele, um daqueles meus quadros, né, que eu vou tá passando umas dicas bem, né, úteis pra vocês, né, pra pessoas que vêm pra cá, querem comprar um carro e eu dou sempre umas dicas, pra, pra você fazer a melhor escolha, né, e eu sempre gosto de falar o porquê então, eu tenho um vídeo já falando, né, é, pra você evitar tomar golpes, desculpa o barulho se tiver ruim é que eu liguei o desembaçador, olha como tá se não, mano, o Dani não enxerga nada, entendeu, vou ter que abrir o vidro que tá frio então, aqui tem GOP também tem GOP também e, tá ligado, mano, o Dani vai dar o papo pra vocês, pra vocês não sofrerem isso, né então, é o seguinte, primeiro de tudo é, os carros com mais de 10 anos de idade, né, ou seja, hoje é 2021 2021, esse ano 2021 é, de 2011 pra baixo os carros de 2011 pra baixo vão ter que fazer isso que eu vou fazer agora, né eu já marquei o appointment pras 8h30 então, agora são 8, ó são 8 vou ali dar um treininho não me enganar nada na academia lá uns 20 minutinhos depois eu vou pro lugar e explicar tudo pra vocês, entendeu tudo, 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 tudo então, fique ligado que já já o mano Dani vai vir com informação pesada informação anti-GOPS, hein fica aí bom, primeiro passo, imigrantes eu tinha até esquecido não vai dar pra eu ir na academia antes, já tinha pouco tempo, né agora que eu lembrei do primeiro passo viu o tanque de gasolina o tanque de gasolina tá zerado eu deixei no zero de propósito, por quê? eu chego aqui e coloco a gasolina mais cara, ó tá vendo? os postos aqui, ó pelo menos todos que eu conheço tem essas 87, 89 e 91 eu acho que essa é a pureza das gasolinas, né claro, essa aqui tem menos 4,45, 4,65 de 89 e 4,75 de 91 eu coloco a Premium a Premium, né a famosa Premium porque limpar, né a vela se eu não tiver se eu tiver errado aí vocês colocam no comentário vai dar aquela limpada na vela vai dar aquela limpada em tudo, né então tira o cartão lembrando que aqui não tem freentista desculpa eu dar uma esquecidinha em vocês que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo tá me engano então, mano desculpa então é isso vamos colocar a gasolina aqui vocês sabem, né já pensei de falar aí no meu Instagram mundo do Underline Denny que aqui não tem freentista então é isso vamos encher o tanque, né e ficar dando um rolezinho no carro até a hora do teste o teste é 8,5 né já falei uma vez vou repetir então é isso primeiro passo colocar a gasolina da mais cara pra quê? pra dar a limpada no sistema nervoso do carro e sanguíneo, entendeu? então vamos ver quanto é que vai dar aí bom, gente 42,16 pra encher o tanque do canela seca, né então enchemos o tanque deixa eu dar uma olhada, né porque às vezes tem que prestar atenção é às vezes a bomba para antes aí você olha aqui tá na metade então, ó primeira missão tanquinho cheio então vamos para a segunda missão né vamos para a segunda missão chegamos aqui na segunda missão aqui é onde eu trabalho, né um dos trampos do Mano Danny é aqui na Domino's Pizza como vocês já sabem segunda missão é deixar a chave debaixo do tapete porque porque eu vou chegar opa tem um funcionário hoje que não tem a chave mano, o Danny tem a chave só que ele vai chegar mais tarde então para os caras não me ligarem falando ó vem aqui abrir pra mim eu já vou ali deixo a chave debaixo do tapete mas esquece você vem aqui e não vai achar a chave ali não porque eu não faço isso nunca é porque aconteceu esse pequeno né pequena mudança no schedule aí que nós não esperávamos mas tudo certo segunda missão já está pronta agora partiu fazer o Smoke Shack vamos lá no lugar do Smoke Shack que eu vou mostrar pra vocês os detalhes vou mostrar pra vocês o preço vou mostrar pra vocês quanto eu pago pra registration do meu carro né o que é registration famoso IPVA né você paga pra você poder rodar com o carro tranquilamente seus copos de parar te dar multa tudo mais então vamos lá pra oficina bom chegamos aqui imigrantes lembrando tá Smoke Shack é assim ó não é de smoke fumaça não é smoke não sei porquê mas é smoke então chegamos aqui terceira dica eu deixo o carro ligado né eu deixo o carro rodando não desligo ele depois ligo eu deixo ele rodando não sei se tem algum é um amigo meu que eu confio muito né que me deu essa dica hello man how are you good good Smoke Shack pull in or you guys pull in ok perguntei pra ele se eu coloco ali o carro ele coloca ou não tá de boa ali deixei ligado lembrando vou perguntar pra ele se funciona pro DMV né DMV é como se fosse o Detran daqui então tem lugares que fazem mas não é o que o DMV pede entendeu por isso que eu sempre falo pra vocês ficarem ligados na hora de comprar o carro então vou perguntar aqui se é o que o DMV precisa tá porque as vezes os caras fazem uns uns fundos de quintal aí pra falar o carro tem Smoke Shack só pra te empurrar o carro e this one works for the DMV right ok thank you ó já falei pra ele ele falou que sim por que repetindo as pessoas né fazem naquele fundo de quintal ou dá até pra digitar sei lá falar ó tem smoke te empurra o carro chegar lá você não consegue colocar o carro pro seu nome né tem que fazer isso aqui aí o carro tá zoado vai ter que gastar mó grana pra consertar o carro antigamente né quando eu cheguei aqui tinham lugares que faziam né por exemplo isso aqui eu tô pagando 72 dólares 72 e 78 eu vou mostrar pra vocês é mas só que quando os caras né fazem esquema pra passar era coisa de 350 dólares assim um absurdo hoje tão falando que é mais difícil né eu nunca fiz eu nunca fiz mas já conheço gente que fez né então a diferença é absurda pra você pagar pros caras te passarem hoje tá mais difícil né então é isso o cara tá fazendo ali ó ele coloca um cabo naquele computadorzinho né que você encaixa ali tá deixa eu mostrar tá esse fiozinho aqui ele coloca ali ó não sei se dá pra ver aí ele vem com o outro e coloca no escapamento fazia tempo que eu não fazia isso fazia tempo né eu já tô com esse carro aí há uns dois anos os outros eram mais novos né o outro meio é 2019 então fazia um tempo que eu não via aí eu fui fazer a fui pagar a registration do carro né que você pagou online o DMV já pede porque o carro completou né passou dos 10 anos esse carro aqui é 2010 e 2021 né então tem que fazer vai fazer ali tomara que passe eu já venho falar com vocês bom emigrantes mano o Denis saiu aqui do smoke check ó kick smoke tem que ser ó star certificado entendeu que o que eles já colocam no sistema do DMV entendeu não preciso nem ir lá DMV já vai checar no sistema e já vai tá tudo lá entendeu é só eu pagar e agora eu vou mostrar o preço pra vocês primeiro que a gente já conseguiu desconto né o que que eu fiz como fazia tempo que eu não fazia as últimas vezes que eu fiz foi lá em LA Los Angeles né eu morei lá três anos pra você que tá assistindo eu me assistindo pela primeira vez lá eu consegui desconto que eu conhecia muito mecânico aqui já não aqui é uma cidade menor entendeu aí eu fui ligando de lugar em lugar pra pesquisar os preços tava em média de 78 80 dólares esse lugar aqui falaram 72 no telefone falei beleza já é mais barato que os outros né e olha quanto eles me cobraram deixa eu tampar as informações aqui Victor se aparecer alguma extra informação aí você corta hein 60 dólares e 24 centavos ou seja foi mais barato do que o cara falou no telefone eu não falei nada né vou falar o que não 62 é 62 e agora eu vou mostrar pra vocês o quanto eu pago na registration né que é o IP VA do carro né ó aqui ó vou mostrar pra vocês que vocês estão ligados que o mano Dany gosta de mostrar os bagulhos na íntegra entendeu ó tá aqui ó 135 dólares aqui tá vendo ó 135 dólares então mano o Dany tá certinho canela seca não desapontou esse carro aqui sério pra entrega é o melhor carro que eu já tive sem brincadeira não dá problema econômico é um Honda Insight né não sei se eu falei já é um Honda Insight então é isso gente pra você não tomar golpe né os caras ó muitos fazem esse papel aqui ó fake fala ah não tem smoke check mas tem que ver se vai estar no sistema do DMV né eu já mostrei até pra vocês no vídeo é esse papel aqui ó entendeu você acha que não é fácil de digitar pô qualquer um digita isso aí entendeu então presta atenção já tem um vídeo falando sobre isso editor coloca aí na descrição pra nós eu coloco aí relacionado pra galera assistir também pra já pegarem uma base pra quando vierem pra cá tomar a melhor decisão pra comprar carro pra não perder dinheiro valeu meus imigrantes espero que vocês tenham gostado se esse vídeo te ajudou eu peço que você compartilhe só se te ajudou peço pra que você compartilhe com um amigo ou dois ou dez deixa um comentário positivo e aquele like demorou valeu meus imigrantes tamo junto